Olá! Você que teve um AVC e tem dificuldade de movimentar na sua mão, fique aí que esse vídeo é pra você. Pra quem não me conhece, meu nome é Ludmilla Tony, eu sou fisioterapeuta já há 18 anos, trabalhando com recuperação de pacientes que tiveram AVC, e hoje eu vim aqui responder uma pergunta que me fizeram no meu stories, o porquê que é tão difícil o retorno do movimento na mão. Então, pra gente falar disso, é importante pensar em diversos aspectos. Então, o primeiro aspecto, como que o movimento, ele retorna, ele volta a acontecer depois de um AVC? Então, normalmente, no AVC a gente tem uma lesão, em alguma região do cérebro, seja por conta de um extravasamento de sangue que aconteceu, e acaba esse extravasamento comprimindo algumas regiões, né? E a região onde não tem mais sangue acaba sendo lesionada também. Ou então, por uma isquemia, que é o AVC isquêmico, no qual eu tenho um trombo, ou alguma coisa impedindo a passagem de sangue para determinada área. Seja qual for a forma da lesão, existe uma lesão em alguma área do cérebro. E dependendo de qual área for lesionada, eu vou ter um comprometimento do lado contrário do corpo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma área motora lesionada, eu vou ter um comprometimento muito mais motor. E vai depender da região dessa área motora. Então, provavelmente, a área que vai mandar o comando para membro superior. Se for lesionada, eu vou ter mais lesão em superior. Ou se for membro inferior, eu vou ter mais comprometimento de membro inferior. E por aí vai. Então, por isso que a gente tem quadros ântulos, né? Pacientes com, às vezes, comprometimento de toda a metade do corpo. Às vezes, comprometimento só de mão, só de braço, de todo o membro superior, ou de todo o membro inferior, ou dos dois, e de tronco. Então, a gente tem aí uma imensidão, uma variedade importante de comprometimentos pós-AVC. Como que tem esse resgate do movimento? O movimento para de acontecer, porque aquela área onde mandava o comando para realizar aquele movimento foi lesionada. Aquela área, existe chance dessa área voltar a funcionar novamente? Então, alguns estudos mostram que, uma vez lesionada, a gente pode até criar o que a gente chama de neuroplasticidade. Ou seja, uma forma de resgatar aquele movimento através de um mecanismo de compensação. Como se fosse, assim, uma área do cérebro que não for lesionada, começar a fazer a função daquela área lesionada. E alguns estudos até mostram o resgate da lesão, mas isso ainda está em estudo. O que a gente precisa com a fisioterapia é induzir essa plasticidade, essa nova função daquela determinada área. E essa plasticidade vai acontecer diferente de pessoa para pessoa, né? Se a lesão for muito grande e o comprometimento for muito maior, eu não mexo nada de membro superior, por exemplo, eu vou ter que dar muito mais estímulo, vou ter que trabalhar muito mais essa plasticidade, essa neuroplasticidade, do que em pessoas que a lesão foi menor, por exemplo, tá? Então, como que... E como que a resposta dessa plasticidade acontece, né? Nas pessoas? Acontece de forma diferente. Então, essa plasticidade tem a ver, primeiro, com o seu já histórico. O que você tem já dentro do seu repertório motor aí trabalhando, né? Então, antes mesmo do ABC. Então, pessoas, por exemplo, que tinham vários estímulos antes, provavelmente vão responder a vários estímulos diferentes agora de forma mais efetiva, tá? Então, pessoas, por exemplo, mesmo que você não tivesse estímulos antes, isso não significa que você não vai conseguir ganhar essa neuroplasticidade. Mas ela depende muito da frequência, precisa se tornar um hábito, uma rotina, a estimulação daquele membro. E isso é uma coisa que o fisioterapeuta tem como ocupar, mas geralmente é uma coisa que depende muito mais no dia a dia do próprio paciente do que do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta planeja as ações e o paciente vai realizando essas ações no dia a dia. Então, é sempre importante pensar, por exemplo, nos casos de pessoas que estão querendo resgatar o movimento da mão, em prática mental, que é uma forma que nós temos de pensar o movimento e aí mesmo não realizando, sempre de olhos fechados, a medida que eu começo a pensar aquele movimento, meu cérebro está imaginando aquele movimento, está ativando algumas áreas que podem ajudar no resgate daquele movimento. Então, por exemplo, eu quero voltar a fazer esse movimento com a mão. Então, eu vou sentar, ficar de uma maneira confortável, fechar os olhos e à medida que eu fechar os olhos, eu vou pensando em todo o movimento da minha mão fechando e todo o movimento da minha mão abrindo. Eu não preciso fazer o movimento, mas eu vou imaginar a minha mão fechando dedo por dedo e abrindo dedo por dedo. Se você quiser narrar esse movimento e gravar isso em áudio e depois escutar, na hora que você tiver de olho fechado, você pode escutar e isso auxilia ainda mais nessa prática mental. Então, você pode gravar. Aí, eu fui fechando os meus dedos, o dedinho, o dedo anelar, o dedo médio, o indicador, o dedão e fui fechando todos os cinco juntos até chegar a encostar a ponta dos meus dedos na palma da mão e a ponta do dedão no dedo mínimo, eu apertei e aí apertei o máximo, depois que apertei o máximo, comecei a esticar, voltar, retornar, levantar dedo, todos os dedos juntos, até abrir o máximo a minha mão. Então, aí você pode fazer várias repetições. Isso que a gente chama de prática mental. Você fica escutando e fica imaginando aquele movimento, mesmo que você não tenha. Você acaba ativando a área do cérebro responsável pelo comando desse movimento. Então, isso é de extrema importância para quem ainda não tem um movimento. Outra coisa que deve se pensar é que algumas terapêuticas vão auxiliar quando você não tem nenhum movimento. Então, a terapêutica do espelho, a terapia do espelho é de extrema importância e ela é bem legal. Se precisar de alguma orientação, é só me chamar aí e a gente conversa a respeito. Ela é bem legal nessas fases. A eletroestimulação, em alguns casos, quando existe nada de ativação, também é interessante. Mas, lembra, não adianta só fazer o que você faz uma, duas vezes na semana. Tem que ter uma constante. E uma outra coisa que a gente deve pensar é que alguns aspectos podem interferir na mobilidade. Eu estou falando, até então, de mãos que não têm nada de movimento e que não têm tônus alterado. Não têm aumento do tônus. Assim, às vezes, até diminuição. E quando tem o aumento de tônus? Porque não movimenta pelo aumento do tônus. Então, é uma coisa que a gente tem que controlar. Como que se controla o tônus? Hoje em dia, existem medicações para diminuir o tônus. E aí, você tem que ver com o seu neuro para te auxiliar nesse aspecto. Existem formas de a gente tentar ativar o máximo a musculatura que tem o aumento do tônus. Para que a gente realmente possa inibir esse padrão. Então, se o tônus está em flexão, a gente vai... Se tem um aumento do tônus flexor, a gente vai estimular a musculatura antagonista. Que é a musculatura extensora, por exemplo. Então, isso é uma forma que a gente tem também de inibir esse tônus para ativar o movimento. Quanto mais força eu vou ganhando essa musculatura, mais eu vou inibindo esse tônus. Mas tem que lembrar também que o tônus, ele tem aspectos neurais e não neurais relacionados a ele. Então, assim, você dormir bem. Você controlar a sua ansiedade. Você controlar o seu estresse. Você estar equilibrado emocionalmente. Faz muita diferença no controle tônico, tá? Então, assim, não existe fórmula mágica. Não existe uma medicação que vai resolver 100%. Não existe uma terapêutica que vai resolver 100%. É um conjunto de fatores que é de extrema importância. Que se associe e que esse conjunto é que vai trazer o retorno realmente no início novamente desse movimento. Uma outra forma que se tem de ativar a mão é através da contenção induzida. Mas dessa forma, você tem que ter alguma ativação aí, inicial, pra você conseguir fazer o movimento com a mão comprometida. Porque a mão não comprometida fica sem movimento. A gente restringe essa mão não comprometida. E a mão comprometida consegue, começa a fazer o movimento. Se ela já tem algum tipo, algum início, né? Ou algum movimento ainda. Que seja pequeno, mas que ainda exista algum movimento. E por último, gente, eu acho que o importante é pensar o seguinte. Temos que ter rotina. Temos que criar o hábito após você dizer, ah, não gosto de fazer exercício. Tem que implementar. Isso é uma nova fase. E esse exercício é de extrema importância. É necessário sequência. É necessário repetição. para ocorrer uma maneira pela cidade. Então, é necessário fazer, fazer, estimular, 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 estimular o máximo possível, certo? E uma das formas de estimulação é através do exercício, né? É através de você sempre estar imaginando o movimento. É você pensar que realmente você vai retornar a seus movimentos. Isso é de extrema importância. Então, é... Isso tem que virar hábito, né? Isso tem que virar hábito. Existem formas de trazer esse hábito de volta, né? E se você nunca teve esse hábito, existem formas de implementar hábito que são bem interessantes. Fica aí alguma dica. Se você precisar da ajuda dessas formas de implementar hábito, vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas é só me chamar. Me chama no meu canal no YouTube falando de ABC pra você. Me chama lá no Instagram, arroba no YouTube difícil. Eu tô sempre aqui falando de ABC pra você. Então, pode vir que eu tô aqui pra te ajudar. Um grande abraço.